Oi, oi gente! Eu sou a Rose e hoje irei ensinar pra você a melhor receita de kibe da sua vida com três opções de recheios deliciosos. Primeiro passo dessa receita é você hidratar o trigo para kibe. Aqui é um pacotinho, 500 gramas, aonde eu acrescento 500 ml de água fervente. Eu gosto de trabalhar com água fervente, que ela além de hidratar bem mais rápido dá tipo que já uma cozida aqui na nossa farinha. Aí o kibe fica bem mais gostoso. E é assim mesmo, pouca água. Antigamente o pessoal colocava bastante água e depois ficava espremendo, né? Dessa maneira é bem mais fácil, você não precisa ficar espremendo. Hidratou, já dá pra usar. Aqui eu tampo e deixo mais ou menos uns 40 minutinhos. Acabei deixando o nosso trigo aqui hidratando por uma hora, que eu fui fazer outras coisas e olha que belezinha, gente! Muito bonito, a medida exata, 500 gramas para meio litro de água. Você aperta assim e sente que ele tem aquela umidade, sabe? Não vai ficar um kibe seco. Então vamos reservar aqui para que vocês possam ver os demais ingredientes. Meio quilo de carne moída, eu estou utilizando o assém, de preferência uma não muito gorda, né? Dois ovos, um é caipira e um é de granja. Olha a diferença da tonalidade das gemas, gritante! Duas cebolas médias, se for grande só uma basta. Uma colher de sopa de sal, né? O sal é bem a gosto, mas eu costumo utilizar uma colher de sopa para essa quantidade. Pimenta do reino a gosto. Tempero sírio, uma colher de chá. Se você não encontrar, pode colocar um pouquinho de noz moscada, pimenta síria e cominho, né? Para dar aquele gostinho diferenciado. Uma colher de sopa de alho triturado. Eu gosto com bastante alho. E direto da hortinha, ervas frescas. Colhi um punhado de hortelã e essa cebolinha enorme, que é uma cebolinha japonesa. Pode ser qualquer cebolinha, salsinha, o que você tiver disponível. Hoje não tinha salsinha, então eu peguei só a hortelã e a cebolinha. Mas a hortelã, gente, a hortelã é essencial. Ela que dá aquele gostinho de comida árabe maravilhoso. Bom, com o auxílio do processador eu vou triturar os temperos. Eu gosto deles bem trituradinhos. E como depois vamos usar o processador também para moer um pouquinho a massa do kibe, já aproveita, né? Não precisa ficar picando os temperos à parte. A hortelã você coloca bem a gosto, gente. Só não pode faltar, que o sabor é maravilhoso. Nossa, gente, que cheiro bom! Só esse cheiro da hortelã triturada com a cebolinha cebola. Hum, já tá remetendo ao gostinho de kibe. Deixa eu reservar a lâmina, que depois vamos usar novamente. Agora é hora de misturar tudo. Aqui no próprio recipiente do trigo eu vou colocar a carne moída. Por isso que eu já deixo descansando em um recipiente grande, que aí é onde vamos agregar os demais ingredientes, fica bem mais prático. Os ovos. O alho. O tempero sírio, que tem um aroma maravilhoso. Gente, vale super a pena. Você acha facinho em casa de ervas. O sal e a pimenta do reino. Não é muito sal, porque olha a quantidade de trigo. Bastante. Parece até que tem muito mais do que a carne, né? Depois que ele hidrata. E o nosso temperinho do liquidificador mega aromático. Gente, que cheiro bom. Se vocês pudessem sentir... Ah, vocês podem. É só fazer a receitinha. Que vocês vão sentir esse aroma delicioso na casa de vocês. Na hora de misturar, eu gosto de utilizar luvas. E mão na massa. Vai sovando bem. Esse ovo é pra ajudar a dar liga e o seu quibe não ficar rachando. Só mexe o suficiente pra misturar, porque depois, como vamos colocar no processador, aí vai terminar o trabalho. Só que se você não tiver um processador, aí você pode fazer sem também. Dá certo. Só que fica um pouquinho mais grosso, né? A farinha do quibe. Porque ela é assim, grossinha. Aí seu quibe fica mais cascudinho. Mas fica gostoso também. Eu gosto de passar no processador, que aí fica um quibe mais profissional. Ó, já tá bem misturadinho. Agora eu já vou pro processador. Como a nossa massa rende muito, eu vou batendo aos poucos. O quibe é uma receita muito boa, né, gente? Além de fácil de fazer, rende uma quantidade tão grande, você pode congelar. Pode até congelar só a massa batida, sem modelar os quibes. Tá bom já essa quantidade, né? Prontinho. Prontinho. Alguns segundos basta. E olha que diferença. Como a massa fica bem mais homogênea. Olha. Aqui eu não bati e aqui bati. Parece sutil, mas há toda a diferença na liga, né, também. Aí eu vou tirar essa massa aqui do lado. E vou fazendo esse processo. Umas três batidas já vai ser o suficiente. Aqui temos três opções de recheio. Uma carne moída refogadinha bem simples, só com alho e temperinhos. Ovos cozidos. Esse aqui são caipiras, por isso são menores, né? Eu gosto bastante. E a minha versão favorita de recheio são com ovos. Quibe com ovo. Ah, é tudo de bom. Requeijão é outra opção. Opção mais prática, que aí é só abrir um vidrinho e usar. Usando uma dessas, com certeza seu quibe vai ficar delicioso. A nossa massa ficou assim, depois de passar toda pelo processador. Olha que liga incrível, gente. Nossa, muito facinha de trabalhar. Dá pra congelar essa massa, tanto com quibes modelados, como ela assim. Só coloca em um saquinho e pronto. Então, vamos começar fazendo uma de carne moída. Você pega, assim, porções. Se for pra vender, você precisa pesar, né? Agora, como eu estou fazendo aqui pra casa só, eu não vou pesar, não. Vamos fazer primeiro de carne. Eu faço uma bolinha. E nessa bolinha, uma cavidade. E eu vou modelando, assim, com os dedos. Formando uma paredinha. Assim, ó. Fica uma casinha pra você poder pôr a carne moída. Capricha na carne moída, gente. Aí, pra facilitar na hora de fechar, aqui eu tenho uma vasilha com um pouquinho de água misturado com amido de milho. Sabe vulgo maisena? Então, você vai umedecendo suas mãos pra poder fechar. Isso ajuda pra que o seu quibe não rache. Aí, você vai formando a pontinha aqui. Sempre umedecendo as mãos aqui nessa aguinha de amido de milho. Do outro lado também tem que puxar uma pontinha, né? O quibe, ele tem duas pontinhas. E aí, você vai acertando. Olha, aqui já ia rachando. Vem com a mão umedecida, que você consegue fechar. Aí, eu uso essas partes da minha mão pra auxiliar. Prontinho. O primeiro quibe tá pronto. Esse aqui é o com recheio de carne. Agora, vamos para o de ovo. O de ovo, eu gosto de deixar ele redondinho. Então, eu só achato a massa assim na minha mão. Não muito fina, nem muito grossa. Coloco o ovinho aqui inteiro. E vamos cobrindo ele com a massa. Se sobrar muita massa, você retira o excesso. Eu deixo ele assim num formato meio ovalado. O formato do próprio ovo, sabe, gente? Molhando a mão ali no amido de milho sempre. Pra ajudar a selar essa massa direitinho. E o de ovo, ele fica assim. Redondinho. Agora, a nossa terceira opção, que é com requeijão. Você abre assim um achatadinho maior. Porque ele é mais difícil pra fechar. Aí, depois, é só tirar o excesso, né? Não tem problema. Fez um disco chato bem grandinho. Aí, colocamos o requeijão aqui no meio. Colocar mais um pouquinho. E vamos fechar. Ele é o mais chatinho pra modelar o de requeijão. Você tem que deixar bastante sobra de massa. E depois, ir retirando o excesso. Umedecendo a mão aqui na maizena. Mas, no final, dá tudo certo. Olha como ficou bonito também. Aí, é só você escolher a sua versão favorita, né? Com carne, ovo ou requeijão. Como eu já disse, eu gosto mais da com ovo. Pronto, amores. Terminei de fazer todos os nossos kibis. Aqui ficaram os de ovo. Esse com as pontinhas, o tradicional de carne. E esse compridinho é o de requeijão. É, eu fiz menos de requeijão porque o que eu gosto mais é o de ovo. E o Kleber gosta do de carne. Agora, tem uma etapa que muita gente não faz, mas eu gosto de fazer. Que é passar o kiwi na farinha de rosca. Por que eu faço isso? Ele fica com uma aparência melhor. Fica mais bonita a fritura. E como o kiwi tende a rachar, assim você evita. É bem mais prático, principalmente pra quem quer vender. Pra não ter prejuízo, correr o risco de estourar algum kiwi, né? Então, eu costumo passar na farinha de rosca. Então, eu passo na água. E depois na farinha de rosca. Assim fica até melhor pra você congelar, amores. Você enrola no plástico filme? Perfeito. Olha, eu vou deixar alguns sem passar. Aí eu vou mostrar a diferença na hora de fritar. Aí você pode optar pelo que achar melhor. Principalmente o de requeijão, que é bem mais arriscado de estourar. Eu gosto de passar. Agora é hora de fritar os nossos kiwis. Aqueci uma panela. Coloquei um pedacinho de massa. Subiu, já dá pra fritar. Eu tô fritando primeiro os que estão sem farinha de rosca. Pra vocês poderem ver o jeito que acham melhor. Não coloquei tanto óleo, porque o óleo do kiwi, ele estraga rápido. Aí você vai ter que jogar fora, né? Vou colocar um de farinha de rosca também, porque frita quatro por vez. Olha aqui do lado. Eu já fritei quatro. Esses são sem farinha de rosca. Não racharam, não quebraram. Super bonitos também, porque essa massa é muito boa. Aí vocês veem a diferença, né? Depois de todos fritos. Terminei de fritar todos os nossos kiwis. Esses mais escurinhos são os que estão sem a farinha de rosca. Como esse aqui, esses daqui, né? E os mais clarinhos, parecendo mais um salgado, são os com a farinha de rosca. Bom, essa massa ela é boa, ela não racha. Então você pode fazer sem a farinha de rosca, o de carne e o de ovo. Agora o de requeijão eu não recomendo. Porque mesmo com a farinha de rosca, eles racham um pouquinho. Olha essas gotículas. É o requeijão saindo. Porque ele aquece ali, é igual a mussarela, né? Tende a estourar. Então, o de requeijão eu recomendo muito passar na farinha de rosca. E você não precisa fritar o seu kiwis até ele ficar preto, esturricado. Essa cor dourada já é o suficiente. E assim ele não fica ressecado. Fica bem mais úmido e gostoso. Vou cortar um de cada pra vocês verem como fica por dentro. Vamos começar aqui no de requeijão. Olha isso, gente. Olha que perdição. Nossa, dá trabalho fazer o de requeijão, mas fica divino. Vou colocar ele aqui do lado e cortar agora um de ovo. Olha. Se você tiver a oportunidade de fazer com ovos caipira, fica com essa gema mega amarelinha. E por último, o clássico de carne. Olha, gente. Mega recheadinho. Recheio úmido, massa úmida. Perfeição define esses kiwis. Gente, arrumei aqui uma tábua muito linda com os nossos kiwis. Cortei fatias de limão. Que kiwis com limão é tudo de bom. E decorei com folhinhas de hortelã. Que tal? Gostaram? Perfeito pra uma noite árabe com a família. Olá. Oi. E hoje temos aqui três sabores incríveis de kiwis. Que seria com ovo, o tradicional e com requeijão. O meu preferido é o tradicional, mas com esses dois sabores a mais aqui eu não sei se vai ser ainda. Vamos descobrir. E pra acompanhar temos aqui um limãozinho e aqui um vaso foie de hortelã. Deixa eu começar aqui com o tradicional, né? Vamos colocar um limãozinho. Hum, que cheiro ainda, que delícia. Gente, vocês sentiram a macias desse kiwis quando o Kleber mordeu? Não é aquele kiwis que é duro que nem um pau. Tem uns que são tão duros, né? Esse aqui é, nossa, ter a casquinha por fora e por dentro é macio. Nossa, que kiwis maravilhoso. Só uma casquinha crocante, bem fininha e por dentro molinho. Tive até que morder de novo. O mesmo sabor, né? Agora o de ovo. Hummm. Ai, o de ovo é tão bom, gente. Eu gosto de comê-lo com um pouquinho de mostarda. Sabor espetacular. E agora, nossa, requeijão. Olha a aparência dele. Olha, molinho, ele derreteu. Eu coloquei limão só no tradicional, porque ele precisa de limão, porque fica bem mais gostoso. Agora, esse daqui, pra sentir bem o sabor, não tô usando limão. Hummm. Não tem como escolher um, né? Nossa, não tem. Que sabor maravilhoso esse aqui. Hummm. Gente, o de requeijão é divino. Eu experimentei ali, eu tava querendo comer sal de ovo, mas experimentei o de requeijão divino. Nossa, é muito bom mesmo. Pra mim, fica sendo o meu preferido agora, requeijão. É, mudou pro requeijão. Nossa, é muito gostoso mesmo. Nossa, gente, fica bom. Porque kiwi combina, assim, com coisas do estilo coalhada seca, né? Queijo. Então, o requeijão fez ver a sua parte. Eu como ele é mais sequinho, você colocando, assim, algo cremoso, igual um queijo, requeijão, catupiry. Nossa, fica maravilhoso. Então, aprovado esse kiwi? Aprovadíssimo, nossa. Muito bom. Todos são maravilhosos, né? Mas eu gostei mais desse de requeijão aqui. E façam essa massa, que essa massa é muito boa. Dificilmente você acha uma massa boa de kiwi. Você vai comer seco, duro, né? Sem sabor, essa é perfeita. Nossa, muito bom. E o aroma que tem ela também, né? É, a hortelã, aquele tempero sírio. Todos esses detalhes fazem a diferença, gente. Parece que não, mas faz, né? Uhum. Então, é isso. Essa foi a nossa receita de hoje. Kiwi frito de lanchonete. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Um grande beijo. Um forte abraço. E até os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Vou te colocar a hortelã aqui também junto, pra ver se fica muito mais gostoso. Um. Um.